Fala galera, Rafa Binária, chegamos ao primeiro vídeo e ao primeiro trailer de Project Cars 3. Há poucos minutos saiu esse trailer, vamos assistir juntos e conversar um pouco sobre o Project Cars, principalmente sobre o que nós vamos ver aqui dentro desse trailer. Vambora galera, assiste junto aí. Peguei 3. Peguei 3. Peguei 3. Peguei 3. Project Cars 3, no verão de 2020, PC4, PC e Xbox One, nós já sabíamos, a minha dúvida era realmente se eles iam esperar a nova geração, que seria excelente para eles, ter um jogo já anunciado para a nova geração, cara, diferente o trailer, sabe? Como vocês sabem, a Bandai acompanha o Project Cars 3 e o Project Cars 2, Slagmad Studios foi comprada pela Codemaster, então pode ter pontos positivos dentro do jogo em relação a isso, o Project Cars 2 não foi um jogo de tão sucesso como foi um, a gente começa aí com uma Mercedes andando e de repente do nada, parece que ela é provocada, ela provoca um, sei lá, cara, um racha, né? E aí vai lá o Akura atrás, dá uma pancada nela, deu para entender muito bem se vai ter um modo de duelo ou se foi só apresentação para mostrar algo gráfico, não trouxe nada, 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 isso aqui não, sabe? Não acrescentou nada nesse trailer, nessa parte, aqui perfeito as mudanças, a gente consegue ver, cara, gráfico, né? As sombras, então nova geração mesmo de gráficos, olha isso aqui, cara, perfeito mesmo, e o Project Cars, desde o primeiro, né, galera? A gente pode falar que som e gráfico nunca deveu nada a ninguém, né? As pistas de cidades, né? Cidades, isso aí lembra, bem estilo Codemaster mesmo, não é uma coisa que agrada, né? Me agrada, mas é uma coisa que a gente percebe assim, eu espero que vocês me entendam, uma coisa bem console, bem Codemaster, também um grand turismo, tem muitas pistas de cidades, às vezes pistas até então, criadas, né? O Forza também, tem algumas pistas que não existem, que também criaram, remete a algo mais arcade, algo não tão real, né? Posso estar falando besteira, mas é o que o trailer está me passando e é o que eu estou passando para vocês, tá? De novo a parte gráfica, e aí, finalmente, quase que eu dei um sorriso, né? Finalmente chegamos numa pista e tal, o Project Cars sempre teve o intuito de trazer simulação. Se perdeu um pouco no 2, perdeu um pouquinho no 2, mas não foi pela tentativa de chegar à simulação, foi para alguns bugs, ele sempre foi focado em simulação, né? E, bom, chegamos aqui em Interlagos, a grada, por enquanto, só carros GT, né? E aí, do nada, parece que a gente escuta um carro que liga um turbo, parece que o Toretto entrou na corrida, aí, peraí, deixa a gente dar uma olhada agora. Olha o louco, parece que ligou o Nitro. E aí, vamos ver até um passo legal dos modelos novos, né? Um parque de diversão ali em Interlagos. Bom, beleza, Project Cars 3, 2020. Vamos lá, antes da gente continuar, eu queria trazer algo um pouco nostálgico para vocês, para a gente ver um pouquinho da própria evolução do Project Cars. Nós estamos vendo agora o trailer do Project Cars 1, tá? E eu quero falar um pouco da história para vocês. Opa, a Bandai já acompanhava, perdão, mas é que, para mim, ela chamou muito mais atenção do 2, posso ter falado besteira, porque ela ajuda na parte de distribuição do jogo, né? Cara, isso aqui, galera, foi o meu primeiro jogo que tinha o intuito de entrar dentro de uma simulação. Eu só conhecia a Fórmula 1, eu só conhecia a Forza, eu só conhecia a Gran Turismo, e o Project Cars 1, cara, foi um algo, putz, cara, foi um troço fantástico. Ao mesmo tempo, foi o primeiro jogo que eu vi que trouxe tantos bugs. Meus amigos dos consoles lembram bem, a gente tentava entrar e tinha bug de zebra, não dava para jogar junto, estava acrescentando coisa, pediam desculpa porque estavam vindo novas melhoras. Parece que o jogo chegou com muita coisa e, de novo, o console pipocou, né? Ele funcionava melhor no PC do que no console. Então, isso foi um pouquinho frustrante, mas, cara, foi o primeiro jogo que trouxe dia, noite, frio, chuva, neve, e fez a gente sonhar, cara. Eu lembro que eu, mestre, Zé, Sterinho, uma galera, a gente se juntava e jogava de noite, cara, isso aí. E agora a corrida começa assim, vai vir chuva, vai vir neblina, vai amanhecer, e a gente passou horas e horas jogando esse jogo, sabe? Então, assim, foi um jogo que eu tenho muita saudade, porque eu trouxe muitas novidades. E, cara, eu gravei muito o Project Cars da minha vida. Se vocês viram, no começo do canal eu gravava Project Cars de controle no Xbox One, e ainda passava dicas de setup de controle no Xbox One. Cara, eu gravei muito, sabe? Fiz configuração pra controle, fiz configuração pra volante. Quem lembra, galera? Escreve aí quem lembra. Vai ser um jogo que eu me dediquei muito, me ajudou muito a crescer. Eu tenho um carinho enorme pelo Project Cars. A gente fazia desafios no canal e um grande prêmio de mostrar o vencedor no canal. Era só isso que eu podia oferecer na época. Mostrava o vencedor, a pessoa tirava foto com a família e colocava lá quantos, quantos, quantos desafios nós fizemos aqui. Então, cara, foi um jogo fantástico. E vocês viram que ele foca mesmo, né? Ele foca nessa mudança, né? Olha, 2015, foca nessa mudança aí de dia, noite, mudança de horas, meteorológicas e tudo mais. Aí veio o Project Cars 2. Galera, eu tô dando minha opinião. Eu não tô sendo pago pra falar sobre ele. Eu peço desculpas. Hoje a Coldmaster anda muito junto com o canal. Mas eu nunca deixei de falar o que eu penso aqui. Nunca vou deixar de falar o que eu penso. Essa música chega a me trazer até um certo trauma. Porque eu tava contando tanto com o Project Cars 2. Tanto com o Project Cars 2. Assistam a minha reação desse trailer. Da primeira vez que eu peguei o jogo. Peguei antecipado. A Bandai me mandou. Faltei chorar na abertura desse jogo, sabe? De tão emocionado que eu tava pra jogar. E ele veio, cara, de novo com alguns bugs. Só que eu não sei o que aconteceu, galera. Que a física do 2 conseguiu ser pior que a física do 1, cara. A física do Project Cars 2 conseguiu ser pior que a física do 1. Pelo menos pra mim, nos carros de fórmula. Parece que o jogo jogou peso lá pra trás do carro. Eu não sei explicar, mas foi um jogo que... Putz, cara, eu forcei demais no canal. E dava visualização pra caramba. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. Eu tô me abrindo aqui de uma forma até antiprofissional, mas... Cara, eu sempre dei o view no canal. Eu sempre quis trazer. Trazia tudo. Fiz carreira com ele. Tinha uma sequência de carreira legal. Putz, teve muita coisa assim. Que tinha tudo pra dar certo esse jogo. Só que não me deixava feliz pilotando. Aí eu comecei a falar o jogo da manteiguinha. O jogo que escorregava, né? E, cara, eles tinham tudo pra ter acertado nisso aqui. Mas chegaram, talvez, com um engine cru. Eu não sei o que aconteceu. E vocês perceberam, né? A mudança tão grande, né? De um pro outro. Um caiu na mudança dia e noite. Outro caiu numa mudança meteorológica. Vento. Tanto que esse engine agora tá maduro e tá sendo usado pelo Automobilista 2. E tá funcionando, cara. Tô gostando demais. Também não sou pago porcaria nenhuma pra falar sobre isso. Mas é o meu prazer que eu tô falando pra vocês. É o que tá me fazendo trazer, né? Prazer de tá vindo. E aqui no Project Card 3, eu claramente percebo um toque Codemaster, entendeu? Que talvez, galera, funcione demais. Venda muito. Porque a Codemaster, eles sabem vender as coisas. Eles sabem trabalhar no marketing, entendeu? Mesmo que talvez, não tô falando que vai, que talvez saia um pouco da linha, né? E da direção da simulação. Tá? Que já entre o caso de outros jogos, assim, que eles têm. Não só a Fórmula 1, que agrada... Consegue estar no meio termo, que consegue agradar todos os públicos, né? Tanto a galera mais arcade, como a galera que gosta de algo mais pesado. Mais simulado, né? Mas dá pra ver grande diferença, grande diferença. Tipo, já não tá mexendo com chuva, já não tá mexendo com frio. Tá mexendo com parte gráfica, tá mexendo com emoção. Carro batendo no carro, no outro, certo? Coisas ali, até Montanha Russa e Parque, que eu nunca vi Interlago. Se tiver, me corrijam. Mas eles já fazem uma mudança agradável, assim, sabe? Por isso que eu falei, eles fazem um toque Gran Turismo, assim, de atrair, né? A gente... Eu sei que o Gran Turismo não tem nada a ver com a Coldmaster, mas o Coldmaster é esse toque, cara. É a mesma coisa do Gran Turismo, né? Consegue agradar a galera do arcade pro simulador, e eu acho que eles estão entrando nesse mesmo rumo. E é isso, galera. Falei pra caramba, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu vim falar até aqui. Eu vou tentar entrar em... E tentar, né? Tá junto. Como eu tô no Fórmula 1, tentar tá junto também no Project Card 3. É um jogo que eu quero trazer, mesmo que... Se eu não me convencer, se eu achar que não tá legal, também vou fazer alguns vídeos e paro. Mas eu quero acompanhar a evolução dele. Quero trazer pro canal, se puder, antecipado. E é isso. Vamos torcer que tenha sido pra melhor, né, cara? Às vezes as coisas surpreendem a gente, né? O próprio Automobilista 2, né? A gente ficou com o pé atrás, lançou, a gente ainda tava com o pé atrás, e hoje eu tô com dois pés lá na frente, falando, meu, fizeram certo. Vários amigos meus fanáticos de R-Factors e Automobilista 1 falando sobre a qualidade do Automobilista 2. Então, às vezes eles fazem mudanças assim que vêm pra melhor mesmo. Eles arriscam de uma forma que é certa. Então, cara, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí o trailer. Se você concorda comigo, escreva. Se você não concorda, escreva. Se você joga Project Card 2 e você gosta, escreve também. Se você não concordou com nada que eu falei, escreva também. Vamos debater. E se você lembra dos desafios, se você lembra dos vídeos, se vocês lembram da ajuda que eu trouxe dentro do Project Cards pra comunidade, escreva aqui que eu quero relembrar. E se você puder, vá lá nos meus vídeos de antigamente e vamos dar risada. Porque, cara, tem muito vídeo engraçado que eu tenho vontade de jogar fora, velho. De tanta vergonha. De desenvoltura de câmera, de coisas que eu falava errado. De físicas que eu falava errado. De cara, muita coisa. Cara, Project Cards. Eu tenho um carinho muito especial com ele. Mas não é porque eu tenho um carinho especial por ele que eu não vou exigir que ele seja um bom jogo, né, galera? Então é isso. Rafa Bim vai ficando por aqui. Hoje à noite eu vou tentar trazer Fórmula 1 2019. Estamos no México. Já vou correr pro treino aí pra trazer a qualificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rafa Bim vai ficando por aqui. Que um abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Fui.